Vai ter que esperar a ponta ir pra frente daquele jeito mesmo, viu Rodrigo? Opa! Hoje eu vim no Brutus com uma missão que não é nem pescar, malandro. Eu vou tomar zerada. Deixa a cabeça suja. É tirar as carpas daqui. O Rodrigão aceitou a ideia de fazer um lago de welly, então nós estamos tirando as carpas gigantes daqui do Brutus pra colocar lá no lago de welly. Ih, é o Altma Pro, malandro. Aqui tem muito peixe grande, rapaziada. Dá um só carpa, tem muito tamba. Mas o meu foco é as carpas, tanto que eu coloquei anzol direto na linha. Eu vim pescar as carpas aqui e eu vou engatar os tambas? Hein, Rodrigo? É isso? O Rodrigo tá lá. Cuidado com os tambas dele. Não, Rodrigo, fala. Nem vou falar nada. Rapaziada, brincadeiras à parte é o seguinte. O Brutus tem um lago aqui, que é bem legal, já deve ter mais ou menos umas 90 peças de carpa. Só carpa grande e tamba também de 10 quilos mais ou menos pra baixo, né, Rodrigo? Sim. Então, assim, esse lago vai ficar show de bola, cara. Me arrisco a dizer que vai ser um dos melhores lagos aqui de São Paulo pra pescar de welly. Porque só vai ter carpa grande e é um lago exclusivo pra welly. Foi difícil convencer o menino, mas ele foi convencido. Olha que bonito, rapaziada. A meta hoje é pegar as carpas, mas o primeiro peixe que eu engatei foi um tamba. E um tamba bonitão, saudável, hein, Rodrigo? Lindo, rapaz. Olha, chique. Isso aí é louco. Transal direto na linha, uma fisgadinha no benzinho. Escapa nada, malandó. Top. Vamos soltar, porque hoje é brincadeira que eu tô atrás das carpas. É isso aí. Fisgada nesse. Ai, como é que você não ficou? Mas você ficou. Aqui é a carpa. Beleza. Agora a gente engatou a primeira carpa, hein. Ah, massinha boa, rapaziada. Tô utilizando, ó. Aqui, ó. Você é louco. Godzilla Black Manga. Lançamento da massa japonesa. Eu tô achando que eu engatéi uma cabeçuda aqui, hein, malandro. Não. Olha uma húngara, velho. Olha o tamanho dela. Malandro. A primeira tá aí, ó. A primeira tá aí, malandro. A húngara é grande pra caramba, velho. Olha isso daqui, mano. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa húngara. Sabe o que é isso aqui? É o padrão que tem ali no lado de Welly do Rodrigo. Esse é o padrão, velho. Nossa. Tem maior, hein, Rodrigo? Muito maior. Tem muito maior que isso, rapaziada. Aqui já é uma carpa grande. Já é grande. Isso aqui você vai pegar muito lá no lado de Welly. Nossa. Vamos descer, ela? Bitela. Vamos descer. Rapaziada, esse é o lado de Welly, tá? Um lago de tamanho bom só pra quem pesca de ultralight. Certo, Rodrigo? Ah, garota, vem cá. Ah, garota, vem cá. Trouxe outro peixe aqui, moço. Barranqueou. Barranqueou. Nossa senhora. Oh, pesqueiro do Brutus, bom. Oi, amalando. Um lugar pra ter peixe, viu? Vou falar pra vocês. Lugar bom pra ter peixe, mano. Não sei que peixe que é aqui, não, hein. Olha o áudio, papo, por ó. Nossa, desculpa o vento, gente. Tá difícil pescar de Welly hoje porque... Vamos cortar o vento aqui hoje. 27 km. E vou falar pra vocês, tá difícil pescar de Welly e ficou tudo vento. Se não fosse o vento, a gente ia pegar mais peixe, com certeza. Aê, garota. Olha, amalando. Olha o tamanho dessa húngara. Nossa senhora. Rapaziada, tem muito peixe aqui. E esse lago de Welly, me arrisco a dizer, hein. Esse lago de Welly vai ser, acho que, o melhor de São Paulo. Porque olha o tamanho das carpas que vai sair daqui. Isso aqui vai ser normal. Vai, vai. 92, hein. Mais uma pro lado, mais uma pro lado. Tô, pisgada neles. Nossa, tá difícil de ver a ação da vara aqui pra fisgar. Não, o vento engana demais. Só que... Nossa, olha isso, velho. Aff, Maria. Só que tá entrando os peixinhos. Peixinho. Tá entrando os peixão aqui, velho. Eita, vento bravo. 28 km de vento. É isso aí. Pescar de Welly nesse vento é... Olha. Falou pra você. Mas tá saindo peixe aqui. É mais uma carga, provavelmente. Deixa eu aliviar um pouco esse breve. Nossa, gente, desculpa o vento. Sério. Aqui é carpa também. Aí, rapazes, eu tô utilizando o molinete Ultima Pro da Marine. Gosto demais. O anzolzinho é um Chinuzinho 6. Tá? E a massa é a Godzilla Black Manga. Novidade, lançamento da massa japonesa. Tô usando pela primeira vez em véio. Pega peixe, hein? Você tá louco. Aí, ó. A brava tá aqui, ó. Aí, ó. Olha que brava, mano. Pega peixe demais. Já tô adorando essa massa aqui. Que massa cheirosa, hein? Vou falar pra vocês. Nossa senhora. Olha o tamanho dessa carpa, pô. Aí, rapaziada. Olha o tamanho dessa carpa. Nossa senhora. É muito grande. É muito grande. De verdade. Olha até gala essa carpa. Tão gorda. Afi, Maria. E aí, tá boa a média do lago? De o hélico vai ficar pra vocês? Afi. Vamos soltar. Pitela. Daqui é bruto, malandro. Vai, gatilha, tu vai. Ah, garota. Vem cá. Vem cá. Rapaziada. Ai, que maravilha. Aqui acho que é mais uma carpa, hein? Outra brabeza. Olha. Molinetinho, a última pró. Tamanho mil, perfeito pra essa pescaria. E vamos que vamos, malandro. Olha o vento, rapaziada. Dá uma sacada nesse vento. Tá fácil não, malandro? Se imagina. Se com o vento tá desse jeito, imagina se não tivesse ventando. Quanto peixe não tava pegando. Afemaria. Pesqueiro do Brutz. Hoje eu tô brincando de welly no lago de esportiva porque nós estamos tirando as carpas pra colocar no lago de welly, malandro. E detalhe, hein? Mediezinha daquele lago não vai ter carpa menor de 10 quilos não, viu? É só carpa de 10 quilos pra cima. Ai, afemaria. Vai embora. Isso aí, deixa eu chegar mais perto que eu mostro pra vocês. Olha o tamanho da leitoa. Olha isso daqui, rapaziada. Olha o tamanho desse espelho. Tá pesado, hein? Detalhe, como eu falei pra vocês, não vai ter carpa abaixo de 10 quilos nesse lago, não. Rodrigo, que leitor, velho. Olha isso. Não, o peixe tá inteiro, cara. Coisa mais linda. Vamos soltar lá? Deem me ajudar. Você que é o dono do lago. Não quer que eu carrego sozinho, né? Nem a pau. Aí, ó. Passar igual a hiperpesca, passar igual a grande. Pra soltar peixe grande. Oh! Olha como gira, malandro. Eita! Eu acho que eu engatei um tambor, Rodrigão. Só pra você ficar feliz, viu, velho? Oh, lugarzinho pão de peixe, malandro. Acho que não, não é não. Nossa, que corrida, você viu? Se eu pego um espelho agora, aí você vai ficar feliz, hein? Espelho não, a capinha. Ah, capinha, é. Ah, espelho eu peguei agora. Rapaziada, agora só falta pegar uma capinha e uma cabeçuda. Aí a gente zera as espécies de carpa do lago, hein? Porque aqui tem tudo isso. E as cabeçudas aqui, tem cabeçuda acima de 30 e poucos quilos, malandro. Só as gigantes. Que também vão descer várias espécies lá pra baixo, tá? Isso que é legal. Vamos ver o que nós pegamos aqui. E a massinha tá matando a pau, hein? Godzilla Black Manga. Opa, carpa! Venha! Tá valente ainda essa. Ô, 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 ô. Ô, ô. Aí, rapaziada, mais um aleitor. E vai também pro lago de baixo. Desculpa aí o barro, o vento. Tá brabo hoje. Vamos soltar. Eita, brabeça! Ó, ó, ó. Vai, bonitona. E, beleza. É isso aí. Pesqueiro do Brutus. Mais de 90 peças já estão aqui embaixo e vai descer mais, hein? Não precisa nem ficar preocupado com o fisgado. Os peixes aqui já pegam em bodó, cavaram de uma vez. Nossa senhora. Ô, lugarzinho pra ter peixe, velho. E, ó, só hoje que eu contei aqui, nós pegamos por enquanto cinco carpas. E no vento, hein? Imagina se não estivesse ventando, malandro. Afemaria. E, ó, tá batendo tudo no mesmo conjunto. Conjunto tinha aqui, ó. A última Pro, vara customizada, anzolzinho Chino 6 e a massa Godzilla Black Manga. Me desculpa o vento, que hoje tá brabo. Nossa, olha o tamanho do espelho. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Passa aguazão, hiper pesca, malandro. É isso daqui, ó. Pra pegar peixe grande, tamba, carpa, o que tiver, ó. Passa aguabão. Rapaziada, acho que essa é a carpa mais alta. Espelho que eu já peguei. Meu Deus do céu, como é pesado, hein, Rodrigo? A carpa tá muito gorda, rapaziada. Af, Maria. Isso daqui é Brutus, malandro. Vem pro Lago de Ueli, que já dá pra pescar, viu? Pode vir aqui pro Brutus pescar de Ueli, que o Lago de Ueli já tá funcionando. Ah, Maria, tá tremendo os bracinhos, rapaz. Vamos soltar. E o Passagol, ó. Não é só pra tirar peixe, não, malandro. Isso aí pra gente soltar também, ó. Ó, vibe tem ela. Você é louco? Uh, tô cansado, hein. Pisgada neles. Rapaziada. Eu falei que eu nunca tinha pegado um aqui. Mano, eu acho que eu bati meu recorde. Eu acho que eu bati meu recorde, velho. Meu Deus do céu, Rodrigo. Ele é pré-histórico, mano. É muito grande. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Mano. É o maior. Esse daqui é o maior que eu já peguei na minha vida. Eu nunca vi um cascudo tão grande na minha vida quanto esse. Olha o tama... Mano, olha o tamanho desse cascudo, velho. Opa, Maria, velho. Ô, você é muito grande, moço. Solto. Olha o tamanho desse casco. Esse vai pro Lago de Ueli? Vou lá. Vou soltar no Lago de Ueli. Quem pegar esse aqui vai ser premiado. Vamos lá. Rapaziada, acho que esse, sem dúvidas, é o maior cascudo da minha vida. Meu Deus do céu, um dinossauro, velho. Olha. Mano, olha o tamanho da minha mão, velho. É muito grande. Vamos soltar. Quem vai ser o premiado que vai pegar esse cascudo aqui? Vamos ver. Vai, velho. Esse cascudo é lindo.